O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? A indústria dos games com certeza está recheada de notícias bizarras, situações únicas e contos que com certeza você já ouviu falar e se transformaram em verdadeiros memes, viraram piadas prontas. VIDE, a clássica história de Anthem. VIDE, a clássica história do Google Stadia. VIDE, questões exclusivas de peso que a gente vê em algumas plataformas que de peso não tem nada. Agora, a história desse game que a gente vai trazer para vocês é um pouco mais única porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo um estúdio, eu vejo desenvolvedores, pedindo abertamente aos seus fãs para não comprar o jogo. Exatamente o que está acontecendo aqui e a gente vai explicar tudo para vocês. Galera, quem falou que vocês é o Leandro da Central e agora eu, White, a gente vai explicar o caso dos desenvolvedores que pediram para gamers não comprarem o seu jogo. Então, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. É uma história bizarra, né? E de história bizarra, a Central tem um monte no mundo dos games, adora trazer esse tipo de conteúdo. Mano, a coisa mais normal na vida é o quê? Porra, a empresa ir lá fazer um marketing super positivo do seu jogo, inclusive tem game até, né? Empresas até que mentem sobre o seu jogo e quando sai não é aquilo, né? Mas aqui os caras estão fazendo o contrário, né? Não comprem meu jogo, não comprem meu jogo, mas tem um motivo para o trás disso e vocês vão ver que faz sentido. Exato, galera. O que está acontecendo é que em 2019 a gente teve o lançamento do jogo The Sinking City. Esse que é um jogo de detetive, aventura e terror, inspirado nos contos de H.P. Lovecraft, que é considerado por muitos um deus, um gênio do terror. E o jogo colocava o player no papel de um detetive que teria que descobrir os mistérios da cidade. A desenvolvedora do jogo é a Frogwares Software. Estúdios Frogwares, whatever, chama como você quiser. E logo no lançamento ele recebeu várias críticas, né? Ele não foi um game que vendeu muito, não é um game que foi muito bem recebido. A galera que até que gosta de H.P. Lovecraft teve aí um bom período, porque a gente teve dois jogos de H.P. Lovecraft. A gente teve Call of Cthulhu e teve The Sinking City. Qual que é o melhor, de acordo com os fãs, é outro debate. Mas a gente teve o lançamento do jogo e o que aconteceu é que desde a publicação de The Sinking City, a Frogwares estava envolvida em diversas disputas legais sobre a publicação e a distribuição do jogo. O que aconteceu foi que a Frogwares tem brigado, tem batido de frente com a empresa Nacon, que é a distribuidora do game. É tipo, por exemplo, a DICE, que é a desenvolvedora de Battlefield, brigar com a EA, que é a publisher, que é a distribuidora, por causa de direitos autorais. É basicamente isso que está acontecendo com o jogo. E agora essas disputas legais resultaram na remoção do jogo das lojas. Ele não está mais disponível em lojas físicas e em lojas digitais está dando o que falar. As dificuldades agora estão chegando a um ponto em que os próprios desenvolvedores foram nas redes sociais e pediram para ninguém comprar o jogo na Steam. O que rolou foi que, o que? No último dia 27 de fevereiro, o jogo foi relançado na Steam. E ele foi relançado com uma mega promoção de 60% no preço. Porém, a Frogwares, que é a desenvolvedora, ainda tem acesso ao Steam por meio da integração com o Twitter. Em outras palavras, quando a Frogwares posta alguma coisa no Twitter, devido ao fato dela ser desenvolvedora, na Steam, quando eles postam algo no perfil deles, quem está lá na página da Steam consegue ver em tempo real. E o que aconteceu é que os próprios desenvolvedores utilizaram o Twitter, utilizaram essa integração para emitir um comunicado falando que a versão do jogo atual disponível na Steam não é deles e pedindo encarecidamente para ninguém comprar ela. No último dia 26, eles postaram o seguinte tweet dizendo A Frogwares não criou a versão de The Sinking City que está hoje à venda na Steam. Nós não recomendamos a compra desta versão. Mais novidades em breve. Então eu não preciso nem dizer que, mesmo você não sendo um puta de um fã do jogo, mesmo você não se importando muito com o jogo, é pelo menos uma história muito bizarra, né? Ver os próprios desenvolvedores brigando de frente para fazer o jogo flopar. Mais do que já estava flopando. Tipo, acho que essa desenvolvedora também fez aquele jogo do Sherlock Holmes, né? Então, são jogos assim que não me interessam muito, apesar de conhecer pessoas que curtem muito o escritor em si. Mas o jogo é outra coisa, né? Não é o livro. Então, sinceramente, eu não joguei, eu não me interessei pelo título. Mas o bizarro de se pensar é, como você disse, a integração está funcionando. Então, se você entrar na Steam agora, você vê que o nome do desenvolvedor está lá ainda. Tipo, o nome, a distribuidora está lá. Tipo, os caras têm acesso. Então, todo mundo que entra, inclusive, eu vi algumas análises, a galera está muito confusa. Tipo, pô, por que vocês não avisaram antes que o jogo não era de vocês? Alguém plagiou o jogo de vocês? Alguém colocou aqui na loja sem o consentimento? A galera está muito confusa. Inclusive, é citado que tem duas formas de você comprar o jogo. Inclusive, eles falam para você que quer ajudar realmente o desenvolvedor que está dizendo que tem esses direitos, comprar diretamente na Gamesplanet. Então, tipo, tem a versão do jogo do cara, do estúdio, né? Da Frogware, que está na Gamesplanet, e tem a versão da Steam, que é da Nacon. Então, tipo, esse jogo aqui está uma salada de fruta gigantesca, velho. Aonde que compra? Aonde que ajuda? Quem está certo? Quem vai ganhar o processo? Cara, é muito bizarro. Isso está acontecendo porque, de acordo com a Frogwares, a Nacon não pagou o que eles deviam. A Frogwares está afirmando no processo que a Nacon se esqueceu de pagar a Frogwares a parte devida da receita dos jogos e infringiu a propriedade da Frogwares de The Sinking City inúmeras vezes. A questão é que, de acordo com o processo, parece que os tribunais estão defendendo a Nacon, estão a favor da Nacon. Então, talvez os desenvolvedores do próprio jogo possam sair perdendo. O processo está em andamento, a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas, por hora, os desenvolvedores estão levando a pior. E agora, eles utilizaram das redes sociais para avisar a galera. É até engraçado que... O Maik está louco. O que foi, Maik? O que desejas, gatito? Ele quer jogar o The Sinking City. Ele também está puto aqui com essa notícia. Não é possível. Porque o que acontece é que, se você abrir agora o The Sinking City na Steam, ele está aqui com 60% de desconto. A promoção vai até dia 5 de março. Só que, você vai ver as análises mais recentes. Tem análise aqui que não tem nem o quê? Uma hora de jogo. E a galera zaralhando aqui, falando... Ah, essa versão aqui é roubada. Gamers estão sendo roubados. Não comprem, não comprem. E eles começam a mandar o link da página da Gamesplanet. Porque o que acontece... A Gamesplanet é um website que vende keys. Que vende chaves de acesso a jogos. E aí a galera está mandando o link para você comprar na Gamesplanet a chave de acesso de The Sinking City. Porque naquela chave de acesso, você vai ter acesso à versão de The Sinking City que os desenvolvedores lançaram originalmente. Tanto é que... É dito aqui... Não, realmente o Maik está interessado pra caralho no The Sinking City. É dito aqui que o The Sinking City na versão da Frogwares tem melhorias diversas. Como é que eu posso dizer? É mais atualizado do que a versão relançada pela Namcon. Então, cara, é realmente como você falou. É um drama. É uma salada de frutas. Porque agora é processo. É distribuidora versus desenvolvedor. Próprios fãs também. Porque tem galera aqui que não se importa. Tem galera aqui que está puta e quer defender os desenvolvedores. E o problema é que a gente não pode falar muita coisa porque a gente não sabe quem está certo. Só a justiça em tese, caso ocorra um julgamento justo, vai poder provar quem tem o direito sobre isso e quem realmente merece. Agora, na minha opinião, no meu palpite, o palpite meu, eu posso estar errado se eu tiver corrigido nos comentários. Se você comprar agora na Steam porque você ficou interessado no jogo e jogar, aquela grana que você gastou vai estar ali salva nos dados da empresa. E se a Frogwares ganhar o processo e provar, ó, a distribuidora está devendo a nossa grana. se isso rolar e eles realmente ganharem o processo, em tese, eu acho que a justiça americana vai fazer a Anacom pagar tudo o que deve, incluindo a sua venda agora na Steam, que foi lançado. Então, acho que eu consigo entender o lado dos desenvolvedores, consigo entender o lado da galera que está apoiando, mas, pelo menos, ao meu ver, parece que não necessariamente você não precisa comprar. Porque, se eles ganharem o processo, eles vão ganhar o dinheiro que estão devendo. Correto? É, o estúdio está pedindo para comprar na outra porque diretamente já vai para eles, lógico. Sim. Mas, também tem o outro lado. Não podemos esquecer que se a Anacom, a publicadora, a distribuidora do jogo estiver correta e o desenvolvedor estiver errado, ele está fazendo aqui uma coisa que está manchando o jogo. Então, você publicar isso no Twitter e aparecer na Steam, a galera zaralhar a distribuidora e isso pode ir lá na frente e dar problema se eles estiverem errados. os caras podem alegar que eles ferraram a imagem do game que vendeu menos por causa disso, etc. E fazer com que os caras tenham que pagar uma indenização. Então, tem os dois lados. Quem está certo, eu não sei. Mas, para algum lado, vai dar muito ruim aqui, velho. E é foda também porque a Anacom, a distribuidora, ela não ofereceu nenhuma explicação, não justificou nada. Então, a gente só tem as acusações dos desenvolvedores e, honestamente, é muito complicado comum a gente ver o quê? Grandes empresas, grandes distribuidoras detonando pequenos estúdios. Então, por exemplo, essa Frogwares é um pequeno estúdio. É minúsculo. A franquia Sherlock Holmes não vende, cara. Se você falar, ah, é uma puta franquia Sherlock... Não, ninguém compra Sherlock Holmes. Então, assim, da mesma maneira que Sherlock Holmes é um game que não vende, The Sintencil também é um jogo que não vende. Então, eles são desenvolvedores pequenos que fizeram jogos que podem até ter uma paixão, podem até ser únicos e diferentões, mas não vendem muito e agora os caras não estão tendo que processar, não estão tendo que brigar com a própria distribuidora que o quê? Normalmente, distribuidora tem muito dinheiro, tem grupos e grupos de advogados defendendo eles. Tipo, pensa, por exemplo, a Maxis, que era o estúdio do lado do The Sims, tentando processar a EA. Cara, eles vão tomar no curo, vão estar no fudido, porque o que acontece? A EA tem quantos bilhões de advogados pelos Estados Unidos? Tem os melhores advogados dos lados deles. Então assim, é uma situação ainda que está tudo muito complicado para os desenvolvedores. Cara, eu não sei se eles vão ganhar esse processo, eu nem sei se eles estão no direito deles, mas com certeza parece que a comunidade de The Sinking City, por menor que seja, está apoiando os desenvolvedores e a gente está vendo o desenrolar desse drama, que é claro, se a gente tiver mais notícias no futuro, alguma atualização relevante, a gente traz para vocês. Mas como o Ed falou, isso daqui com certeza vai manchar ainda mais o nome de The Sinking City, de qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessa notícia bizarra, desse caso único aqui de desenvolvedor do jogo pedindo para você não comprar o jogo dele, eu pergunto para vocês, você conhece The Sinking City? Você está ciente desses casos? Quem você acha que está certo? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui na central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White, obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte, nos campos de batalha e até mais. Valeu.